Mas ontem eu tava em portal, acordei na califa Andava dentro do busão, hoje na vina pista Eu não tô entendendo nada, acordei com uma gringa Tá me chamando de my love, baby, rasta lá vista Mas ontem eu tava em portal, acordei na califa Andava dentro do busão, hoje na vina pista Eu não tô entendendo nada, acordei com uma gringa Tá me chamando de my love, baby, rasta lá vista Tem duas glock no carro, armamento liberado Nem sei se eu tô sonhando Ou se acordei meio chapado, eu tô falando com meu cachorro Mas ele não me escuta Comecei a falar inglês, do nada isso me assusta Será que isso é verdade? Se for sonho não me acorde, eu tô ganhando em dólar A firma ficando forte, só tá faltando A família liguei pra eles bolado Mas o Américo, o Taikan com uma mãe de carro importado Mas ontem eu tava em portal, acordei na califa Andava dentro do busão, hoje na vina pista Eu não tô entendendo nada, acordei com uma gringa Tá me chamando de my love, baby, rasta lá vista Não tem quem compare a mim, já nasci assim Jogo cash nesse drama, bitch, rain on me, rain on me Noite nesse corre, quem tentou caiu, não tá aqui Tudo que é falso, copia, é tal do mini-me, mini-me É óbvio que eu vou tá no topo Negócios, fecho um atrás do outro Sem sócio, faça esse flow, Alain Não posso mais cair no seu jogo Tô sem pressa, tô sem pressa, tô ganhando em dólar Tô sem pressa, tô sem pressa, rolei contra as horas Esse sonho inovador que vai fazer história Seja em Miami Beach ou na Califórnia Tô sem pressa, tô sem pressa, tô ganhando em dólar Tô sem pressa, tô sem pressa, rolei contra as horas Esse sonho inovador que vai fazer história Seja em Miami Beach ou na Califórnia Mas ontem eu tava em portal, acordei na califa Andava dentro do busão, hoje na vina pista Eu não tô entendendo nada, acordei com uma gringa Tá me chamando de, tá me chamando de My love baby, rasta lá a vista Tem duas bloques no carro, armamento liberado Nem sei se eu tô sonhando Ou se acordei na chapada Eu tô falando com meu cachorro, mas ele não me escuta Comecei a falar inglês do nada, isso me assusta Será que isso é verdade? Se for sonho, não me acorde Eu tô ganhando em dólar A firma ficando forte, só tá faltando a família Liguei pra eles bolado Mas Américo tá em Cancún Yeah! 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 Saia puta Tchau, tchau, tchau.